Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Educador Físico Danilo, da Casa de Eurípedes. Hoje a nossa aula é bem divertida e bem fácil e dinâmica de estar realizando. Ela chama Pong Bexiga. A gente tem aquele jogo do ping pong, mas a gente vai fazer uma adaptação, vai ser com bexiga. E eu estou apenas utilizando as duas mãos e uma bexiga. Ela é bem fácil de estar fazendo. Eu já tenho aqui na quadra uma linha. Aí na casa de vocês, vocês podem estar fazendo uma linha também de giz ou com fita crepe, que vocês acharem melhor. Somente com uma bexiga nós vamos fazer um circuitinho com atividades. Eu vou bater na bexiga. E em cima dessa linha eu vou fazer vários movimentos. Como por exemplo, pular com uma perna só, com a outra. Eu vou pulando com os dois pés, para frente e para trás. Eu vou fazer lateralidade, usando o lado direito e o lado esquerdo. Apenas um circuitinho em cima dessa linha. Quando eu for fazer lateralidade, eu vou usar os lados. Então eu posso sair da linha, mas é bem fácil. O importante é não deixar a bexiga cair no chão. Tá bom? Ela é bem simples. Lembrando, se for sair de casa, use máscara e lave sempre bem as mãos. Posso fazer uma competição ou uma cooperação. Se for cooperação, lembrando que tem que ser papai, mamãe, as pessoas que estão dentro de suas casas. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vou fazer um frente para vocês com um pé só em cima da linha. Beleza? Vou virar de costas e vou continuar fazendo. Certo? Vamos fazer agora lateralidade. De lado. De lado. De lado. Vou voltar. Em costas. Vamos pular. Vou voltar pulando. Beleza? Ela é bem simples e muito fácil de estar realizando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mande fotos e vídeo para nós. A gente está morrendo de saudade de vocês. Até uma próxima, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.